E quando entrei no mundo do trabalho... Porque você foi muito protegida. Você viveu num mundo da rua dos manganos. Dos manganos. Dos manganos. Sim. Aquilo era o seu mundo. Sim, aquilo era o meu meio, era o mundo que eu conhecia. Claro. Era um mundo bom, só de gente da família. Sim, sim, sim. Sem maldade. Em quem podia confiar. Exatamente, exatamente. E depois foi duro enfrentar a selva? Foi um bocadinho assustador porque lá está, eu não estava preparada. Então tive que me adaptar assim à força. Então na adolescência não foi para discotecas com os amigos? Nada, nada, nada. Ou coisa, a primeira vez que entrei numa discoteca foi casada. Engraçado. Sim, sim, sim. Eu fui aquela, apesar de eu só ter 38 anos, eu fui aquela rapariga que namorava à porta de casa. O meu pai só me deixava namorar à porta de casa, até casar. Agora, isso para as pessoas da minha idade, na altura, já não se praticava. Já não era normal, isso é princípio do século XX. Já não se praticava, mas o meu pai era mais rigoroso. E namorar era à portinha de casa. Depois lá o deixou entrar em casa e namorava no sofá. Vamos a isso. Como é que conheceu aquele que viria a ser o pai da sua filha? Então o pai da minha filha... Que é desse que estamos a falar. Exatamente. O pai da minha filha sempre foi o meu vizinho. Sim. Mas era na rua também? Sim. Não nessa avenida, mas a poucos metros. Aliás... Até o namorado, aquilo que viria a ser seu marido, era ali naquele círculo. Sim, sim. Todos nos conhecíamos, os meus pais conheciam a família dele também. E como é que começou aí o namoro? Andámos juntos na mesma escola, mas eu nunca lhe achei piada nenhuma. É sempre assim? Passava-me completamente ao lado. E ele achava aí graça ou não? Também acho que não. Andava lá interessada noutras meninas mais engraçadas. E você andava interessada em alguns rapazes? Nunca fui muito namoradeira também. Também não. Depois, então, com os meus 18 anos, em que o meu pai começou a deixar-me ir a um cafezinho também lá da esquina, com os amigos, tínhamos amigos em comum. Porque eu, efetivamente, não tinha contacto qualquer com ele, apesar de ser vizinho. Então, tínhamos aqui amigos em comum. Começámos a frequentar ali o cafezinho. Eu comecei a conhecê-lo um bocadinho melhor. E o humor dele... Cativou. Cativou. O seu pai teve mesmo um comportamento em relação à sua irmã? Não. Não. Mais permissivo? Sim, sim. Até porque a minha irmã também tem um feitiço completamente diferente do meu. Porque enfrenta? Sim. Enfrentava, porque também já é crescida. Sim, 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 sim. Então, casou com que idade? Então, vamos lá aos namoros. Portanto, o namor era sempre controlado. Sim, depois casei aos 20. Mas o namor era tanto à porta e depois há uma altura em que ele já vai ao sofá. Sim, vai ao sofá da sala. Com a presença ali do pai e da mãe. Há sempre um pau de cabeleira. Eram os dois que ficavam lá. Não, dependia da hora. Ou era um ou era o outro. Sim, sim, sim. Então, não há beijinhos? Não há nada? Depois, mais tarde, a gente lá dá uma escapadela e tal, à despedida. Porque o meu pai estava, controlavam, mas também não iam nos levar à porta, não é? Mas foi quase que ia virgem para o casamento. Não foi? Não, não foi. Como é que conseguiu isso? Como é que isso escapou? Desculpa a regida. Estou a adorar a conversa. Eu tenho que dizer... Como é que escapou ao controle paterno? Olha, eu se bem me lembro... Foi atrás da igreja. Foi atrás da igreja. Eles não estão a ouvir isto pela primeira vez. Eles se ouvirem também, não há problema nenhum. Também agora. Já passou. Já passou, está feito. Já nem há marido. É verdade. Quer dizer, está vivo. Sim, e é o pai da minha filha. Sim, tem uma relação de amizade. Sim, sim, sim. Então, olha, acho que foi mesmo lá em casa dos meus pais. Eu lembro que eles ausentaram-se por pouco tempo para qualquer coisa. Mas eles sabiam que ele ia lá demorar consigo. Não, sim, acho que sim. Eu não me recordo muito bem, Goiça. Mas sei que foi lá em casa e até foi num sofá improvisado que estava lá numa salinha que era um berço e que tinha mexido assim a grado do berço. Eu não sei como é que aquilo se deu, mas deu-se. Pronto. Não foi muito confortável. Pois, olha, não sei, naquela hora a gente não pensou muito nisso. Pronto.